Programa Acervo Origens, sons que tocam o Brasil. Olá, muito boa noite. Está no ar mais um programa Acervo Origens, que tem a pesquisa, a produção e a apresentação do violeiro Cacay Nunes. E está no ar aqui na Rádio Nacional FM Brasília desde agosto de 2010 e é retransmitido na Rádio Nacional de Brasília, AM, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na Rádio Unifm de Santa Maria, Rio Grande do Sul e na Rádio Parceira Antena 2 em Lisboa, Portugal. Semanalmente ocupamos este valiosíssimo horário aqui na Rádio Nacional para difundirmos a pesquisa do Acervo Origens, que vem revirando os cebos pelo Brasil, buscando preciosidades da música brasileira para trazermos aqui para vocês, ouvintes da Rádio Nacional, e também para o nosso site www.acervoorigens.com. Lá no nosso site, além dos programas que vão ao ar aqui na Rádio Nacional, você também pode vasculhar parte de nosso Acervo de Vinícius, que vem sendo catalogado, digitalizado e disponibilizado gratuitamente para download na aba LPs. Começaremos o programa de hoje com um dos grandes nomes do Acordeon Brasileiro, nascido em São Paulo em 7 de julho de 1929 e falecido também em São Paulo em junho de 1989. Mário Genari Filho foi um grande multi-instrumentista que tocava acordeon, violão, piano, solovox e guitarra vaiana. Criou um conservatório de acordeon na cidade de São Paulo em parceria com a também acordeonista Rosane de Barros. Trabalhou na Rádio Tupi, na Rádio Difusora e na TV Tupi. Gravou inúmeros discos. Ao todo foram 62 discos de 78 rotações, de 1943 a 1963. Recebeu diversos prêmios como o melhor instrumentista, entre eles o prêmio Roquete Pink. Com Mário Genari Filho ouviremos Zíngara, de Gilberto de Carvalho, Canta Brasil, de Davi Nasser e Alcir Pires Vermelho, Maringá, de Gilberto de Carvalho, Baião Caçula, do próprio Mário Genari Filho e, por fim, Taí, de Gilberto de Carvalho e Olegário Mariano. Todas elas com o acordeon de Mário Genari Filho. Sejam todos bem-vindos ao programa Acervo Origens. Acervo Origens Acervo Origens Acervo Origens Acervo Origens Amém. 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 Baiancas, pra meu baian Baianca, baianca do coração Baiancas, pra minha mãe Baiancas, pra minha mãe Baiancas, pra minha mãe Baianca, baianca do coração Baiancas, pra minha mãe 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 Vou andando, vou cantando Falada da solidão Canção triste, tão sentida Vinda do meu coração Balada da solidão Balada da solidão Vou andando sem destino Sempre, sempre a cantar Meu cantar é só tristezas Para os outros embalar Balada da solidão Balada da solidão Balada da solidão Balada da solidão E cantando sempre espero Um dia poder te amar Na primeira encruzilhada Penso sempre te encontrar Balada da solidão Balada da solidão Balada da solidão Acauã, acauã, vive cantando Durante o tempo do verão No silêncio das tardes agorã Chamando essa música Acauã, acauã, acauã É penoso e faz medo De cala a calão Que é pra chuva a porta cedo Que é pra chuva a porta cedo Toda noite no sertão Canta o João, corta pau A coruja, a mãe da lua A peitica e o bacural Na alegria do inverno Canta sapo, gia e gã Mas na tristeza da seca Só se ouve a cauã A cauã, gã, a cauã, gã A cauã, gã, a cauã Cã, cã, toda noite no sertão Canta o João, corta pau A coruja, a mãe da lua A peitica e o bacural Na alegria do inverno Canta sapo, gia e gã Mas na tristeza da seca Só se ouve a cauã A cauã, gã, a cauã, gã A cauã, gã, a cauã, gã A cauã, gã, a cauã, gã Amém. Amém. Praia sem fim, sem fim é o meu amor, até onde vai a praia, até onde a minha dor. Praia comprida, vazia como eu, meus sonhos eu lhe entrego e tudo que é meu. Foi-se a esperança de andar cansei, enfim, não tem mais fim esta praia, meu sofrer chegou ao fim. A CIDADE NO BRASIL A noite entra na agonia E os primeiros raios na mordura do horizonte iniciam seus ensaios. Doura-se o monte e os ramos mais felizes. Os que estão mais altos pintam-se em matizes no cimo do planalto. Sai da sombra um novo dia e a luz da madrugada entrando suavemente na floresta. Veja os ninhos e esta festa. Desperta os passarinhos e envolve velhos troncos vindo através das folhagens. E gritos, pios, pios, uivos guinchos roncos, em acordes selvagens, Anunciam a alvorada nesses cantos sob o sol da manhã. Em linda festa pagão escorre a vida cheia de encantos Que transborda numa chuva de cores. E entre os vales sonhadores a montanha acorda. Que transborda numa chuva de cores. E entre os vales sonhadores a montanha acorda. Que transborda numa chuva de cores. 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 E os... Amos mais felizes... Os que estão mais altos... Pintam-se em matizes no cimo do planalto. Sai da sombra um novo dia. Que coisa mais maravilhosa ouvir José Tobias interpretando Despertar da Montanha de Eduardo Souto e Francisco Pimentel. Antes Praia Comprida também maravilhosa de Tito Madi. Acauã de Zé Dantas. E a primeira do bloco foi Balada da Solidão de autoria do próprio José Tobias. Você está ouvindo o programa Acervo Origens que entra em seu terceiro bloco. Trazendo belíssimos sambas com os grandes anjos do sol. Em músicas lançadas no LP de 1965. Ave de Arribação. A primeira do bloco se chama É Tarde. E é de autoria de Enoque Figueiredo e Barbosa Neto. Depois ouviremos Você Passou de Nazareno de Brito e Alcir Pires Vermelho. Em seguida Luz do Morro de Graciano Campos e Valdir Carvalho. E por fim, Etiqueta de Mangueira de Valdemar Ressurreição e Salvador Miceli. Com vocês, Anjos do Sol, aqui no programa Acervo Origens. Lá, 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 lá. É tarde pra você te humildar, te chorar, chorando, pedindo pra voltar. Não sofrer, pra você me ajudar. Não sofrer, você sofrer assim. Lá, 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 lá. Agora eu zongo de quem zonco de mim. Agora eu zongo de quem zonco de mim. Esta arte pra você se humilhar, chorar, implorando, perdendo pra voltar Não sofrem de você sofrer assim Agora eu zongo de quem zonou de mim Agora eu zongo de quem zonou de mim Quando eu lhe pedi uma migalha de amor Você negou E hoje diz que eu que sou ruim Agora eu zongo de quem zonou de mim Agora eu zongo de quem zonou de mim É tarde pra você se humilhar, chorar, implorando, perdendo pra voltar Não sofrem de você sofrer assim Agora eu zongo de quem zonou de mim Agora eu zongo de quem zonou de mim Quando eu lhe pedi uma migalha de amor Você negou Você negou E hoje diz que eu que sou ruim Agora eu zongo de quem zonou de mim Agora eu zongo de quem zonou de mim É tarde pra você se humilhar, chorar, implorando, perdendo pra voltar Não sofrem de você sofrer assim Agora eu zongo de quem zonou de mim 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 A vida não mudou, você foi quem passou A vida não mudou, você foi quem passou Não fique a lamentar, sofrer é mal de amor Você vai concordar, ninguém ama por favor A vida não mudou, você foi quem passou A vida não mudou, você foi quem passou Não fique a lamentar, sofrer é mal de amor Você vai concordar, ninguém ama por favor A vida não mudou, você foi quem passou A vida não mudou, você foi quem passou Não fique a lamentar, sofrer é mal de amor Você vai concordar, ninguém ama por favor A vida não mudou, você foi quem passou Você foi quem passou Você foi quem passou Você foi quem passou Lá, 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 lá Pode faltar a luz do mundo Que o samba continua O esplendor vem das estrelas E o refletor é a lua Pode faltar a luz do mundo Que o samba continua O esplendor vem das estrelas E o esplendor vem das estrelas E o refletor é a lua Lá, quando a noite desce No morro ninguém desce Tem samba no terreno A poeira sobe O sereno cai E o samba vai, vai, vai A poeira sobe O sereno cai E o nosso samba vai, 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 vai Pode faltar a luz do mundo E o samba continua O esplendor vem das estrelas O esplendor vem das estrelas E o refletor é a lua Lá, quando a noite desce No morro ninguém desce Tem samba no terreno E o samba vai, 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 vai E o samba vai, 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 se tem cabrocha também, vai, 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 com o tamborim ele vai. Vai, 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 vai. O Brasil apresentou Minas Gerais e Portugal a ilha da madeia. Não sei se fui egoísta demais Mostrei também o meu morro que é mangueira O Brasil apresentou Minas Gerais Em Portugal a ilha da Madeira Não sei se fui egoísta demais Mostrei também o meu morro que é mangueira Mangueira, escola primeira e seu samba Traz na etiqueta um tambor Nos dias de monosai numa cadência que mata Trazer em mundo de lata É só se ti Apresentei a mangueira por fim O Brasil apresentou Minas Gerais Em Portugal a ilha da Madeira Não sei se fui egoísta demais Mostrei também o meu morro que é mangueira Mangueira, escola primeira e seu samba Traz na etiqueta um tambor Nos dias de monosai numa cadência que mata Daquele futebol É só se ti Apresentei a mangueira por fim Apresentei a mangueira por fim Acabamos de ouvir Anjos do Sol interpretando quatro músicas do belíssimo LP Ave de Arribação de 1965 A primeira foi É Tarde de Enoque Figueiredo e Barbosa Neto Depois ouvimos Você Passou de Nazareno de Brito e Alcir Pires Vermelho Luz do Morro de Graciano Campos e Valdir Carvalho E por fim, etiqueta de mangueira de Valdemar Ressurreição e Salvador Miceli Chegamos ao último bloco do programa Acervo Origens Trazendo agora aquele repertório que a gente tanto se identifica aqui no Acervo Origens Recheados de poesias do nosso sertão nordestino Estou falando daqueles forrós maravilhosos Que só aqui no Acervo Origens você ouve Graças a nossa pesquisa E ao trabalho também que dedicamos ao forró de Vitrola Aquele baile de forró com os nossos vinis Então se você quer saber como funciona o forró de Vitrola É só seguir aí Arroba Forró de Vitrola no Instagram, Facebook Enfim, é só procurar pelo forró de Vitrola nas redes sociais As músicas que apresentaremos agora fazem parte do LP Novo Nordeste Lançado em 1970 É um LP raríssimo que veio naquele garimpo que já citamos a alguns programas Aliás, estamos citando a alguns programas Porque vira e mexe a gente digitaliza algum disco desse garimpo Que fizemos em Goiânia no final de 2019 Portanto, do LP de 1970 Novo Nordeste Um raríssimo LP de J. Lima Ouviremos Pássaro Teimoso De autoria do próprio J. Lima Lindo Papel de Edinho e Irene Depois, Grande Reinado Também de J. Lima E por fim, a lindíssima Morena Linda De autoria do próprio J. Lima Com vocês, J. Lima Encerrando o programa Acervo Origens de hoje Os nordestinos viajam sem destino, sem paradeiro No Paraná e São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro São fortes, valentes, bravos Trabalham, ganham dinheiro Me chamam pássaro, sem modo Não paro lá nem aqui Se a saudade me aperta O jeito mesmo é partir Todo ano vou e volto Eu sei que é tempo perdido Paraca vem enganado E voltam arrependido Homem fica sem mulher Mulher fica sem marido Os filhos ficam sem pai No norte desprotegido Os filhos ficam sem pai No norte desprotegido Me chamam pássaro, tem modo Deixa falar, não faz mal Mas todo ano no norte Eu vou passar o Natal Junto com minha mãezinha Cusando dela os carinhos Do bom amor maternal Junto com minha mãezinha Cusando dela os carinhos Do bom amor maternal Me chamam pássaro, tem modo Não paro lá nem aqui Se a saudade me aperta O jeito mesmo é partir Todo ano vou e volto Eu sei que é tempo perdido Paraca vem enganado E voltam arrependido E voltam arrependido Homem fica sem mulher Mulher fica sem marido Os filhos ficam sem pai No norte desprotegido Os filhos ficam sem pai No norte desprotegido E voltam do dom La 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 É tão bonito ver o sertão Olhar a cachoeira com o rei O sol esparramar-se no chão A nossa alma sente o prazer Se der o lindo papel do matelo vergel Que a mãe natureza criou E o bom Deus a fechou para nos entregar Confirmando a beleza de amar O meu bom Deus veio lhe agradecer Porque me deste o sublime prazer Se der o lindo papel do matelo vergel Que a mãe natureza criou E o bom Deus a fechou para nos entregar Confirmando a beleza de amar O meu bom Deus veio lhe agradecer Porque me deste o sublime prazer Se der o lindo papel do matelo vergel Que a mãe natureza criou E o bom Deus a fechou para nos entregar Confirmando a beleza de amar E o bom Deus a fechou para nos entregar Mostre, baião, que você é considerado O maior É grande o baião E o valor que tem seu reinado É o maior Mostre, baião, que você é considerado O maior É grande o maior É grande o baião E o valor que tem seu reinado É o maior Um só minuto que o baião Um só minuto que o baião não aparece Todo mundo sente falta Ele ninguém se esquece Tem nova dança em todo lado, em toda banda Eu sei que é isto Eu sei que é isto Só manda até que o baião aparece Eu sei que é isto Só manda até que o baião aparece É que o baião é velho macho no duro No passado e no presente Será também no futuro E o baião tem que ser sempre respeitado E até no estrangeiro Empeirou o seu reinado Com muita classe aprovou Mostrou ao mundo Que é um bom brasileiro E nunca será derrotado O maior O maior É o maior O maior O maior É o maior É que o baião era um macho no duro No passado, no presente, era também no futuro E o baião tem que ser sempre respeitado E até no estrangeiro imperou o seu reinado Com muita classe, aprovou, mostrou ao mundo Que é um bom brasileiro e nunca será derrotado E até no estrangeiro Quando vim da minha terra, deixei-la, não trouxe, não Aquela morena linda, dona do meu coração Por me longe, muitas léguas, quem me mata é essa dor Por viver assim tão longe do meu verdadeiro amor Por viver assim tão longe do meu verdadeiro amor Saudade eu tenho quando lembro então Daquela morena do meu coração Tente chorar, não aguento não Ela não me sai da imaginação Tente chorar, não aguento não Ela não me sai da imaginação Como é triste meu amor Sem você não vivo não Como puder viver Sem você meu coração Como é triste meu amor Sem você não vivo não Sem você eu vou viver Tá mais triste em solidão Quando vim da minha terra, deixei-la, não trouxe, não Aquela morena linda, dona do meu coração Aquela morena linda, dona do meu coração Aquela morena linda, dona do meu coração Tente chorar, não aguento não Ela não me sai da imaginação Tente chorar, não aguento não Ela não me sai da imaginação Tente chorar, não aguento não Ela não me sai da imaginação Como é triste meu amor Sem você não vivo não Como puder viver Sem você não vivo não Sem você não vivo não Sem você eu vou viver Na mais triste em solidão Que beleza! Esse foi o Jota Lima Cantando Morena Linda de sua autoria Antes também de sua autoria Ouvimos Grande Reinado Lindo Papel de Edinho e Irene E a primeira do bloco foi Pássaro Teimoso De autoria também do próprio Jota Lima E assim encerramos mais um programa Acervo Origens Convidando a todos para visitarem www.acervoorigens.com Onde vocês poderão ouvir este e todos os outros programas Que já foram ao ar aqui na Rádio Nacional FM Brasília Desde agosto de 2010 E poderão também vasculhar parte de nosso acervo de vinis Que está lá disponível para download gratuito na aba LPs Não deixem também de seguir as redes sociais do Acervo Origens Um perfil no Instagram, uma página no Facebook E nosso canal no Youtube Eu sou o Cacai Nunes, responsável pela pesquisa, produção e apresentação do programa Acervo Origens E sou sempre, sempre muito grato por toda a audiência de todos vocês Um grande abraço, até semana que vem Tchau! Você ouviu Acervo Origens Tchau! 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 Tchau!